Criação dentro do Google Ads. Mas antes disso, eu tenho uma pergunta pra você. Que é clássico, eu já quero responder aqui antes de entrar em cada etapa dos anúncios no Google. Quantos anúncios eu devo subir nas minhas campanhas? Essa é uma pergunta clássica. No mínimo, três anúncios rodando ao mesmo tempo. E no Google, quanto mais, melhor. Já no Facebook é diferente. Ou seja, você pode subir 30 anúncios uma vez só. Não tem problema, porque o Google vai intensificar os anúncios que tiverem melhor resultado. E isso aqui se chama o quê? Teste AB. O que é teste AB? A procura do anúncio perfeito. Sem teste AB, seu resultado vai ser ruim. É fato. Sem teste AB, seu resultado vai ser ruim. Então, no mínimo três anúncios sempre e quanto mais, melhor. E o Google vai intensificar os anúncios que tiverem melhor resultado, ponto. Quando a gente fala em Facebook, por que o Facebook eu não posso colocar quanto mais melhor? Porque o Facebook é diferente. Eu, nos meus anúncios, eu geralmente coloco no máximo no Facebook três ou quatro anúncios. No máximo e no mínimo dois. Por que três ou quatro? No Google, quando a gente coloca 30 anúncios, ele vai aparecer só aquele que aparece mais, um outro e pronto. Agora no Face, ele tenta aparecer um pouco de cada e acaba que o teste AB não funciona muito bem. Então, no Google, pode rodar 10 anúncios ao mesmo tempo, só que no Face, role três ou quatro. Quando você vê que o anúncio está ruim, pausa, sobe outro e mantém isso ao mesmo tempo. Tá bom? Então, basicamente isso. Bom, vendo tudo isso, só vamos falar um pouco sobre os formatos de anúncios no Google. Quando a gente fala em Google Ads, quero anunciar no Google, muita gente foca apenas em um tipo de campanha, que é a rede de pesquisa do Google, a famosa rede de pesquisa. Mas no Google, você consegue fazer anúncios de texto, anúncios em banners, anúncios em vídeo, anúncios responsivos e muitos outros. E aqui nós vamos falar de todos os tipos de anúncios, o que você deve fazer com esses anúncios, inclusive aqui, extensões também. E tudo isso vai mudar completamente o seu resultado. Cada tipo de campanha no Google vai ser um tipo de anúncio diferente. Por exemplo, tipos de campanhas no Google. Nós temos aí, primeiro, campanha de pesquisa, né? Já vou falar de cada um. Display, Discovery, vou colocar aqui campanha de vídeo, né? Que é campanha de YouTube, vou colocar YouTube praticamente. Shopping e, por último, aplicativos. Bom, campanha de pesquisa no Google é quando você vai no próprio Google, faz uma pesquisa, pesquisa. E sai aqui, olha aí. Isso aqui é o próprio Google, né? Isso aqui é a rede pesquisa. Como é que aparecem os anúncios aqui? Aparecem em texto. Só, apenas, texto. Quando você vem no Google e pesquisa a palavra, por exemplo, comprar TV, aparece o quê? Imagens. Você não pode fazer banners. Isso aqui é de maneira automática. Então, isso aqui é para quem tem e-commerce e vende produto físico. Shopping, então, é o anúncio. O anúncio com foto do produto, mais descrição, certo? E aí nós temos a rede de display do Google. Inclusive, aquela foto ali é uma rede de display que a gente viu. O anúncio ali do Sobral, do Érico, que é banners. E também nós temos os responsivos e responsivos. Já vou explicar cada um deles também. O Discovery, responsivos, né? Que, inclusive, são fotos com textos. E o YouTube, campanha de vídeo. E o aplicativo, campanha, que vai uma foto também do seu aplicativo, mais descrição. Pronto. Então, você vê que no Google tem vários formatos de anúncios. E toda essa comunicação que a gente falou até aqui serve para todos eles. Quando a gente fala de comunicação, de comunicação persuasiva, só para colocar entre parênteses aqui, A comunicação persuasiva, ela não é utilizada apenas em texto. Ela é em tudo. Tá bom? Então é o seguinte, uma imagem é igual a uma persuasão. E muita gente se engana com isso. O tom de voz, ela é persuasão. A cor é uma persuasão. A cor é uma dúvida do Facebook. Tá bom? A cor é uma dúvida do Facebook.